Se o vento parar de soprar e a lua não sair pra clarear Se o sol parar de aquecer, mesmo assim eu vou catar pra guarnecer Se o vento parar de soprar e a lua não sair pra clarear Se o sol parar de aquecer, mesmo assim eu vou catar pra guarnecer Trinta anos de cantoria, construindo poesia pro povo apreciar Em 87 eu cheguei no Ibama, o povão me deu a mão Pra me fazer parte da maior nação Eu em 87 eu cheguei no Ibama, o povão me deu a mão Pra me fazer parte da maior nação Hoje eu saio do panaco atira Não sou agregado, o comandante sou eu Com a força e a coragem que Jesus Cristo me deu Quando eu entro na peleja Contrairo fica atrapalhado Eu vou guarnecer de novo o meu batalhão pesado Quando eu entro na peleja Contrairo fica atrapalhado Eu vou guarnecer de novo o meu batalhão pesado Quando eu entro na peleja Contrairo fica atrapalhado Eu vou guarnecer de novo o meu batalhão pesado Quando eu entro na peleja Contrairo fica atrapalhado Eu vou guarnecer de novo o meu batalhão pesado Se o vento parar de soprar O que me ia ganhar Se a lua não sair pra traçar E o Senhor parar de aquecer Eu montijo boca atrás A doença fica atrapalhado E a lua é doce aí pra ganhar E o céu para me acerter Sendo assim eu vou cantar pra morrer Lizar a luz de castoria Construindo poesia Com boa freia Eu já me sei dizer que eu quero ir pra mar Com boa freia Pra me fazer forte da maior maratão Eu já me sei dizer que eu quero ir pra mar Com boa freia Pra me fazer forte da maior maratão Quando eu jogo pra minha partilha Com boa freia Com boa freia Com boa freia Com boa freia A força e a coragem É que Jesus tem que viver Quando eu vi sua brega Com boa freia Música Música Música